Nesse vídeo, a mulher Hulk vai ser trollada pelo Sonic, mas ela não vai deixar isso barato. No final das contas, ela vai tentar se vingar desse marginal azulzinho, trolando e sabotando o carro desse Sarafrário. Fica no vídeo até o fim pra conferir e já deixa o seu like, escorpionário. Ai, caramba! Olha ali na frente! Você está vendo o filho? Olha! É este look, papai! Exatamente! Eu amo flor! Ai, esconde, esconde, esconde! Ela não pode ver! Ela não pode ver! A gente vai trollar ela! A gente vai trollar ela! Ah, tá, tá! Opa, opa! Coitado com esse esconde, papai! Nossa, ela está quase me vendo! Ela está quase me vendo! Acho que eu vou... Ai, peraí! Deixa eu ver! Deixa eu apagar aqui! Ih, ela está pegando na caixa postal! Filho, você que é pequenininho, toma aqui! Toma isso aqui! Isso aqui é um explosivo! Você bota no pé dela! Vai lá! Eu vou distrair ela pela frente e você bota atrás no pé dela! Oi, Hulk! Oi, Hulk! Estou aqui! Ah, oi, Sonic! Tudo bem? Nossa, hoje está um dia tomando, né? Sim, eu estou sozinho aqui! Ai, olha! Pode, 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 pode! Sua ervilha! Sua ervilha feia, ervilha feia, ervilha feia! Vai, filho! Corre, filho! Meu celular caiu no chão, Hulk! Cadê? 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 Deixa eu ver! Ai, eu quero pra mim! Vou pegar pra mim! Praga! 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 Ai, eu vou pegar minha moto e vou acampar com vocês! Vai, filho! Sabe aqui! Vamos correr dela, filho! Vamos correr dela! Ai, eu vou acampar com vocês! Volta aqui! Corre! Antes que ela pegue a gente! Ai, droga! A gente vai ter que correr com tudo aqui porque ela é muito rápida também! Ai, meu Deus! Calma, calma, filho! Ela está vindo com tudo atrás de nós! Ela está vindo, ela está vindo! Vem aqui! Vem aqui! Seu dinossos! Filho, vai tacando bomba! Filho, vai tacando bomba! Filho, vai tacando bomba nela! Vai tacando bomba! Isso, filho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vou fazer outra live, ó! Volta aqui! Ai! Quase que ela é! Não, filho! Quase que ela é! Aqui, ó! Alta aqui! Agora eu quero ver! Vai, 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 vai! Tchau, mulher Hulk! Ai, que raiva! Não, 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 não! A minha moto! Eu parcelei 24 vezes no cartão e ainda estou pagando! Que ódio! Ai, que raiva! Não, não, não! Não, isso não vai ficar assim! Eu vou me vingar daquele Sonic e aquele filhinho deles! Eles não perdem por esperar! Eu vou pensar em algo maligno e vou acabar com a alegria daqueles idiotas! Eu vou acabar com eles! Ai, filho, tá! Agora vamos esconder essa moto aqui, ó! Minha bundinha tá doendo de ficar andando nessa moto! Eu queria o colchulado de um carro! Ah, filho, nem me conta, filho! Eu também queria muito um carro, mas o papai tá sem dinheiro pra poder comprar! Ah, papai, a gente podia ter um jeito de conseguir um carro! Minha barriga tá doendo e eu... Ah, filho, a única forma da gente conseguir um carro sem ter que pagar era pegando um carro à força de algum super vilão! Peraí, eu tive uma ideia! Uma ideia, papai! Eita! Nós... Olha, o moço teve um infarto! Tá, eu tive uma ideia! Nós podemos ir aqui, que aqui... A gente tá do lado... Que sorte! A gente tá do... A gente tá do lado, filho! Do covil do duende verde! Ah, mas deixa eu ir aqui! E ele tá ali com dois carros irados! Meu Deus, isso é tão... Como é que eu posso dizer? É tão... Previsível! Previsível, papai! Olha! Eu quero chamar a atenção dele fazendo isso daqui! Não, 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 não! Calma, calma, calma! Não, filho! Ele vai perceber! Nós vamos ter que fazer aqui uma trollagem com ele aqui, calma! Ah, papai! Calma aí! Tem uma arma de choque aqui, ó! Eu posso dar um choque nele! Nós vamos roubar e roubar! Qual que você quer roubar? Esse aqui ou aquele outro ali? Papai do céu! Eu acho que é aquele lá! Então tá, então vamos! Deixa eu... Derrubar? Derrubar! Bora, 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 bora! Vai, filho, vai, filho, vai, filho! Entra, entra! Antes que ele levante! Roba um carro, roba um carro! Deixa eu escudir esse aqui também pra ele não ficar com o outro! Aqui? Calma! Ferro! Vambora, filho! Ah, minha bandeira no dedo! Cadu! Yes! Meu bumbum não tá doendo! Filho, agora quando aquela mulher Hulk vier atrás da gente, a gente vai poder usar o nitro do carro! Uou! É um instantâneo! Esse carro é um dos melhores carros de todo GTA! E como é, papai? Ele é muito bom! A gente tem que fazer o top speed dele numa estrada pra gente testar! Nossa! Deixa eu fazer um teste aqui! Vamos ver quanto ele vai pegar a aceleração! 230! Ai, meu Deus do céu! Olha isso! Nossa, esse carro é muito bom! Muito rápido, papai! Eu duvido que a mulher... Vamos passar na frente e ela entrou lá, ela! Eu duvido que a mulher Hulk tenha um carro tão veloz quanto esse! Nossa, que novo, filho! Aquela invejosa, aquela salafrária! Nossa! Ainda ter um faldência só se lá encontrar o velho da lancha! Sim! Uhul! Esse carro é um velho! Uhul! Yes! E ele é imortal e super blindado! No Cosmetic Damage! Vamos botar a gasolina nele, filho? Bota, pai! Bota, bota, bota! É bom porque ele vai voar! Sim, deixa o carro aqui! Vamos comprar coisa na conveniência! Sim, sim! Vamos comprar coisa na conveniência! Porque o gasolina do posto acabou e nós só botamos a V-Power aqui nesse carro porque ele é muito poderoso! Claro, com certeza! Não vai botar gasolina ruim, hein, papai? Vamos ali comprar o galão de gasolina então e deixa o carro tranquilo ali no posto! Ai, ai, que beleza! Ai, ai! Opa, atendente! Atendente! Ah, 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 ah! Olha só o que que eu encontrei aqui! O novo carro do Sonic e do bebê Sonic! Logo eles que me troraram e acabaram com a minha motinha! Olha só! Olha só que carro bonito, hã! Eu só quero ver quando eles descobrirem que eu vou sabotar esse carro aqui! Pera, deixa eu colar aqui! Aí, agora eu vou colar aqui! Aqui perto, aqui perto! Vai dar tudo certo, olha! Aham! Agora é só esperar aqueles palhaços virem pra cá! Deixa eu ficar bem escondidinha porque eu quero ver a cara de derrota deles! Ai, meu momento chegou! Pronto, filho! Compramos a gasolina V-Power do Shell V-Box! É, papai! Mas é premium, né? Sim, é premium! Vamos pra cá pegar as coisas do nosso carro! Aqui? Ah, não! O que que é isso, filho? Eu não sei o que tá pitando aqui! Será que é o Fire? Eu sei lá! Eu sei que eu vou abastecer o carro aqui! Calma aí! Deixa eu abastecer o tanque! Abastece o meu barco! É o quê? Vamos trolar o posto! Trolar o posto! Filho, o que que acontece? Será se... Se tu cruzar o braço com o G? Deixa eu ver! Vê! Ah, não! Ah! Ih! Olha! Não, mulher ruim! Ah! Olha só o carrinho de vocês! Explodiu! Explodiu! Fez cabum! Fez cabum! Olha só! Ah! Isso é muito bom! Isso é tão maravilhoso! Você destruiu o único carro que a gente tinha! Eu acho que valeu a pena tudo aquilo! Perdei a minha maldinha! Eu acho que valeu a pena! Essa cara de palhaça de vocês! Isso é muito bom! Ah! Isso valeu a pena agora, Gil! O quê? O quê? O quê? É que vai valer a pena? Aqui! Nunca! Então tenta! Vem! Vem! Ah! Não consegue! Ah! Eu juro, papai! Isso que a mulher não tem! Ah! 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 Ai, olha só! Isso é melhor que filme de comédia! Eu adorei! Eu sou a mulher não, Gil! Que peda! Eu perdi tudo que eu tinha! Ai, que cidadão louco! Ai, não! Vamos embora, papai! Vamos embora, filho! Vamos embora!